O Governo do Estado, em parceria com o município, implantaram o programa Virada Tech. O que consiste o Virada Tech é adequar as escolas municipais às turmas de quarto e quinto ano com televisões e também Chromebooks, para que as crianças já vão se adequando para que quando forem para o Fundamental 2 estarem preparados, já se enquadrado ao grupo do Fundo 2, que é do sexto ao nono, e também ensino médio. O município viu a necessidade de trabalhar já desde o primeiro ano, então comprou 12 televisores para a Escola Carlos de Almeida Couto, 4 para a Escola José Davi e 5 para Maria Hermelina, para que todas as crianças tenham acesso a tecnologias e irem caminhando no crescente desenvolvimento adequados às tecnologias atuais. O objetivo é auxiliar os professores dentro da sala de aula com a parte pedagógica. Vai auxiliar e com isso ajuda para melhorar o aprendizado dos alunos, o desenvolvimento deles. Nós recebemos aqui na escola 12 televisores para estar utilizando em sala de aulas. Ela será fixada mais ou menos na direção do quadro escolar, do quadro branco da escola, onde a criança terá acesso aos QR codes dos livros. A professora vai usar através do Bluetooth o celular dela e jogar para o televisor. Ela vai fazer a leitura dos livros para eles poderem estar fazendo as atividades na TV. E como isso auxilia no aprendizado do aluno? Auxilia bastante, porque nós temos várias atividades no livro que dependem do QR Code. Então é uma tarefa diferenciada onde o aluno estará desenvolvendo. E nós temos também que eles podem estar lendo no QR Code ou no outro aplicativo lá. Uma realidade aumentada, onde que eles vão estar desenvolvendo. Por exemplo, em uma aula de geografia ele vai poder estar em movimento. Na aula de português vai ter outras sugestões, como aulas de sugestões, aulas virtuais também. Auxílio do professor também, está ali com aulas diferenciadas, criativas, onde a criança vai estar focada ali no virtual também. Hoje estamos recebendo com alegria os cronibooks aqui na nossa escola, que foi recebido pelo Estado de Mato Grosso. Recebemos duas TVs de 65 polegadas e é parceria com o projeto Virada Técnica. E para completar o projeto, a prefeitura também entrou em contrapartida e doou mais cinco TVs para a nossa escola de 55 polegadas. Para contribuir com a aprendizagem digital de nossos alunos. Então é muito importante que nós, professores, aprendamos a nova tecnologia que está vindo aí. E também é um incentivo maior para as crianças aprenderem com a tecnologia digital. E depois, quando as crianças saírem da rede municipal, elas vão para o Estado com um engajamento maior na era digital para não ter tanta dificuldade em cronibook, acessar uma televisão. Então esse é o fundamento do projeto. E depois, quando as crianças saírem da rede municipal, elas vão para o Estado com o Estado com o Estado com o Estado com o Estado.